A dica que o Corpo de Bombeiro dá é que o Rio Paraíba não é local para o banho. Então evite essa ideia, evite essa ação. Mas se porventura você realmente vai tomar banho de Rio, busque um local em que te dê condições de banho, ou seja, água até na cintura, na altura do umbigo, para você abaixar e molhar, poder se banhar. Se você não sabe nadar, deva sempre estar acompanhado e ser observado por várias pessoas que têm a prática do banho do Rio Paraíba. Não deva levar criança para o banho do Rio Paraíba, pois aumenta o risco. Terceiro, se você for tentar ajudar alguém que está se afogando a sair das águas, você vai correr um grande risco, que você precisa ter condicionamento físico e condicionamento técnico e profissional. E ao banhista que acha que sabe nadar, você tem que ter muito controle em causa de querer nadar em locais profundos e para longa distância, pois às vezes você não está bem fisicamente, pode te dar cãibra e você vir a sofrer um afogamento. E outro fator importante, mas muito importante, que a gente tem que lembrar aqui, que 46,6% das pessoas, segundo os dados do grupamento marítimo, que se afogam, são aqueles que acham que sabem nadar e 65% dos afogamentos infelizmente são nas águas doces, onde as pessoas têm a prática, a cidade nossa principalmente está calor aí em torno de 40 graus, uma sensação térmica de 45 graus e vão se banhar. Então às vezes vai se banhar nas águas do Rio Paraíba com estômago cheio, às vezes alcoolizado ou às vezes até mesmo por ter usado drogas ilícitas vão se banhar e acabam se afogando. Então temos que observar essas práticas dos banhos no Rio Paraíba do Sul, já que você vai tomar esse banho, busque tomar um banho no local em que haja mais pessoas, que caso você estivesse afogando, alguém jogue uma corda, jogue alguma boia, algo para ajudar você a flutuar, porque nós temos perdido muitas vidas aqui no nosso município com essa questão de afogamento nas águas do Rio Paraíba do Sul, talvez por achar que você domina a natação e nem sempre você às vezes não está naquele dia bom para você nadar, você pode ter hipotermia, você pode ter uma congestão por ter ingerido muito alimento ou bebida alcoólica antes de entrar nas águas, você pode ter choque térmico, são vários fatores que podem levar ao afogamento. Gente, nessa época saí muito ônibus aqui de São Fidelis para as praias da região, quais são as dicas que você dá para quem vai para a praia? Primeiramente, você que está saindo de uma cidade onde não existe praia, qualquer lugar que você for viajar e que você for se banhar nas águas do mar, busque as orientações do guarda-vida que vai estar de plantão ali nas areias, ele vai te orientar qual o local seguro para que você tome banho, porque a água do rio e a água do mar, elas são imprevisíveis, então procure orientação do guarda-vida para, no caso você estiver em cidade que haja praia.